O Space Warp Gravity duplica o efeito natural da gravidade em Particle Systems. Vamos em Geometry, selecione Particle Systems. Iremos utilizar o sistema de partículas Spray como exemplo de referência para o parâmetro que iremos utilizar com o Space Warp Gravity. Posicione seu Spray na Viewport. Vá em Space Warps. Marque Forces e vá em Gravity. Desenhe na sua Viewport a sua Gravity. Veja o sentido da gravidade. Ela exercerá a força para baixo. Vamos abrir a Viewport Perspective. Vamos em Bind to Space Warps do balde superior e vamos linkar a nossa Gravity. Dê um Play na Timeline. Perceba que a gravidade está jogando as partículas do Spray para baixo. Selecione o Spray. E vamos rotacioná-lo. Até 180 graus. Estou com o Angle Snap Tugle marcado. Se você quiser rotacionar de forma manual, você pode digitar aqui abaixo da Timeline 180 graus. Perceba agora o efeito da gravidade nas partículas. Vá no defletor e mude os seus parâmetros. Aumente a força de sua gravidade. Perceba que agora as partículas descem pelo efeito superior da gravidade. Pois ela dobra o efeito normal da gravidade. E aqui o parâmetro foi 3. Deixe o parâmetro 1. Você também pode mudar a força da gravidade, atornando um campo gravitacional no formato esférico. Perceba o efeito. Perceba o efeito. Dessa maneira, o gravity atua como um campo gravitacional. Vamos diminuir o seu strength para 0.3. Quanto menos força, menos o campo gravitacional irá deformar o caminho das partículas de spray. Perceba o efeito normal. Obrigado.